Há menos de dois meses para o Mundial de Barcelona de Natação, alguns dos principais nadadores do mundo tiveram, nesse fim de semana, uma das últimas chances de testar a preparação. No GP de Santa Clara, uma das estrelas do esporte americano mostrou que mesmo dividido entre a televisão e os treinos, e que divisão ele teve, ele não perdeu o jeito nas piscinas. Quando voltou para os Estados Unidos, em vez de cair na piscina novamente, decidiu cair na farra. Foi o que mostrou o reality show O Que Ryan Loft Faria, exibido pelo canal americano E! O maior nadador em atividade no planeta. Pois enrisco a participação dele no campeonato mundial, que vai ser disputado em menos de dois meses na cidade de Barcelona. Pelas bebedeiras que viram na televisão, os adversários pensaram, agora é a hora de vencer Ryan Loft. Até que ele subiu no bloco da piscina de Santa Clara, na Califórnia. Incrivelmente, Loft se mostrou tão consistente quanto antes, e ganhou quatro provas. Ryan Loft não tem sido o melhor exemplo dos Estados Unidos para os milhões de fãs que tem. Já o fenômeno feminino é uma garotinha que ainda nem saiu da casa dos pais. Missy Franklin espera se classificar para nadar oito provas no campeonato mundial. Nos últimos seis Grand Prix, Missy foi obrigada a abrir mão de 21 mil reais em premiações. Atletas do sistema universitário norte-americano não podem receber dinheiro para competir. Depois de ser disputada intensamente por diversas universidades americanas, Missy Franklin finalmente completou 18 aninhos e revelou a escolha dela. Vai nadar pela Universidade da Califórnia e usufruir de uma das melhores estruturas dos Estados Unidos. Se ela já ganhou cinco medalhas olímpicas, quatro de ouro, sem isso, imagina o que vem por aí nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Por enquanto, Missy Franklin não tem um programa de televisão. Só aparece quando vence. E tem aparecido bastante.